Pelo visto, os episódios de S5 vão ter em média 30 minutos mesmo. Só o primeiro, que parece que foi um pouco maiorzinho, né? Mas enfim, vamos falar do episódio que é isso que importa. Vou começar dizendo que eu gostei de ver mais da Ellen, né? No episódio passado, eu achei que ela foi a personagem que teve menos destaque da trama toda. Então foi muito bom ver ela aparecendo mais, né? Ela e a Tina estão muito próximas, mas assim... Se na semana passada eu comentei que achei estranho a Ellen não ter falado mais por conta da Tina ter beijado outro cara, nesse episódio deu pra notar que isso definitivamente é uma questão. Mesmo a Tina fugindo sempre da situação, a Ellen quer falar sobre isso, sabe? Só que é aquilo. A Ellen quer falar e a Tina não. E fazer exercícios físicos, né? Tem sido algo que a Ellen tem praticado e que tem feito algum bem pra ela, né? Que não conseguia parar pra pensar em si mesma. Ela só estudava, estudava, estudava. Então outra coisa também que tem feito bem pra ela é o Lito. Assim, a atração dela pelo Lito chegou num nível que nem ela consegue mais esconder. As pessoas estão começando a notar também. E ela mesma sabe que se não começar a mudar o próprio comportamento, com certeza algo entre eles dois vai acontecer. E aí ela pensou, né? Em comprar uma passagem de volta pros Estados Unidos, mas ela acabou fazendo algo que, assim, é meio básico pra quem tem relacionamentos à distância, né? Que é o sexo virtual. E é muito engraçado ela mandando o namorado tirar a roupa e ele, assim, todo perdido, sem saber o que é que tá acontecendo. Mas, enfim, eu gostei de ver essa Ellen, sabe? Mais cheia de poder, enfim. Eu quero ver mais da personagem, eu quero ver mais desse lado dela também, né? Só que aí fica a dúvida. Será que o sexo virtual vai ajudar a resolver o quanto ela tá atraída por outra pessoa? Porque, assim, você pode estar num relacionamento e se atrair por outras pessoas, é normal. Mas, assim, se é um relacionamento monogâmico, a diferença tá em como você vai agir, né? Se você vai simplesmente ir lá e dar vazão à sua atração ou se você vai recuar como é o que ela tá, enfim, querendo fazer, né? A Ellen tem agido de maneira muito correta. E aí a gente tem a Tina, que diferente da Ellen, ela agiu de outra forma e beijou um cara completamente aleatório, mesmo estando há cinco anos, né? Quase seis com o Anderson, né? E o relacionamento dela, ele tá bem mal das pernas. E, assim, eu sei que muita gente pode dizer que a Tina tá sendo insuportável, mas apesar de achar que ela não tá agindo de forma correta, eu acho que a questão é bem mais complexa do que ela simplesmente estar sendo chata. Você tem duas pessoas que estão juntas há muito tempo, há bastante tempo. E quanto mais o tempo passa, mais complexas as questões de um relacionamento, elas se tornam. E aí você tem o agravante da morte da mãe da Tina, que é algo que tá mexendo muito com o psicológico dela e ela não está sabendo lidar. Então é algo que tá afetando todas as áreas da vida dela, né? E o Anderson, ele também não tá sabendo lidar com isso, com esse momento que ela tá passando. Ele não necessariamente precisa saber lidar com uma pessoa que está bagunçada emocionalmente, mas se é um relacionamento, faz sentido, enfim, compreensão dos dois lados, né? Mas é aquilo, ele não tem obrigação de lidar e principalmente a Tina não anda ajudando muito nesse processo. Mas definitivamente eu acho que é mais complicado do que Nossa, como ela tá chata. Existem muitas outras questões aí dentro, né? Mas enfim, vamos falar das outras personagens porque, enfim, são cinco, né? Primeiro a Keyla, que oficialmente é o maior alívio cômico dessa série. Ela resolveu seguir o seu sonho e foi fazer um teste pro musical. E ok, poderia ter sido incrível, mas eu confesso que a escolha da música chega me deu vergonha alheia. Quê? Ela tá cantando Xuxa? Num teste pra musical? Gente, quem canta Xuxa numa audição de musical? Mas assim, foi engraçado e no final ela passou pra fazer uma segunda audição, né? Pra um personagem sem grande expressão no espetáculo, mas é uma ótima oportunidade pra ela. É uma oportunidade dela finalmente ir trabalhar com algo que ela ama, né? Então eu fiquei bem feliz pela personagem. E pelo visto, ela já fez uma amizade, né? Então eu quero ver mais disso aí, porque com certeza vai me fazer dar muitas risadas. A Lika foi outra que eu senti vergonha alheia, mas aí de forma muito negativa. Eu gosto muito da Lika, mas foi difícil, né? Fica difícil defender a personagem, né? Ela é realmente a representação do privilégio branco, sabe? Ela tá sem grana nenhuma, porque a mãe cortou a mesada e ela se vê obrigada a fazer algo. Porque assim, todo adulto normalmente tem que fazer, não é mesmo? Que é trabalhar, olha só. E aí ela vai atrás da Samanta, a ex-namorada dela, pra arrumar um emprego pra ela, assim, sabe? Como se simplesmente fosse muito fácil. Você chega, fala pra alguém e diz assim, Então, eu acho que você tem um emprego que tem tudo a ver comigo, então me arruma alguma coisa, sabe? Pra cara da Lika fazer esse tipo de coisa absurda. Mas enfim, mesmo depois de tudo que a Lika fez, a Samanta, que honestamente deveria ser chamada de Santa Samanta, né? Ela acaba conseguindo um frila, um texto de umas 600 palavras sobre cabeleireiros. A Lika diz que tem dignidade e não vai escrever sobre isso. Olha, mas me subiu uma raiva. Essa menina não tem nenhuma noção da realidade, sabe? Eu confesso que eu me senti extremamente ofendida como alguém que trabalha escrevendo. Eu já escrevi sobre um monte de coisa e honestamente, uma pessoa como a Lika desmereceu o frila, que conseguiu, assim, quase de mão beijada, foi extremamente ofensivo. Mais uma vez, olha o privilégio branco aí, né? Assim, rainha do privilégio branco e nem enxerga o quanto de privilégio tem. Mas isso é algo comum, não é mesmo? A garota deu dois reais no bolso e ainda me vem cheia de exigências, sabe? E mais, ela não tem qualificação nenhuma. Só conseguiu o trabalho por ser ex-namorada da Samanta. Então, assim, já passou da hora da Lika começar a cair na real, mas parece que depois dela ouvir a Keila dizendo como ela conseguiu o papel, né, no musical, mesmo pequeno, pode ser uma coisa incrível, uma oportunidade incrível. A Lika entende que, na verdade, ela não pode desejar ter uma carreira que começa já do topo. Ela tem que começar mais de baixo. Pessoalmente, eu acho que a discussão sobre a Lika é extremamente importante porque eu conheço várias pessoas como ela, sabe? E os pais têm muita culpa nisso. São pessoas completamente privilegiadas que chegam à vida adulta com postura de adolescente em todas as áreas da vida e não se esforçam pra mudar em nada, porque sempre tiveram tudo. E acham que sempre vão ter tudo e que são muito merecedores de que as coisas caiam de bandeja no seu colo, sabe? Então, eu gosto que a série trabalhe isso e espero que a gente comece a ver a Lika nesse processo, sabe, de amadurecimento, que ela comece, de fato, a amadurecer um pouco. E aí, nós temos a Benê. E, gente, o que dizer da Benê? Eu tô amando muito a trama dela e do Nen, sério. Depois dos acontecimentos do episódio passado, ele passou a ser aluno de piano da Benê. Só que, assim, ela tá começando a ter sentimentos pelo garoto, né? E tá toda confusa. E as atitudes dele acabam confundindo mesmo. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem tentado respeitar a Benê, tentado respeitar o tempo dela, sabe? E é meio fofo, na verdade. Ele sabe que ela precisa que as coisas caminhem devagar e ele tá ali dando o espaço que ela precisa sem ser, enfim, exagerado nem nada, né? E eu confesso que eu tô shippando mesmo, é isso aí. Me empolguei com esse casal e é isso. Eu quero eles dois juntos porque a Benê merece, né? Ah, e no final do episódio, a Tina sai de casa e pede abrigo no apartamento da Lika, que tá virando, assim, uma república das 5, né? Então, eu já tô me perguntando, será que todas as meninas vão acabar dividindo o apartamento da Lika? Será que todas elas vão acabar morando juntas? Só assistindo aos próximos episódios pra ver se isso vai acontecer, né? Então, comenta aí o que é que você achou desse episódio, desse quarto episódio de S5. E não esquece de se inscrever no canal pra receber todos os vídeos da série que sai toda sexta-feira aqui no canal. Então é isso. Tchau!